Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que todos estejam bem, estamos aqui, eu e Darcy, hoje, para mais um programa Evangelho e Vida. E hoje, o nosso tema está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Honrai a vossa pai e vossa mãe, mas especificamente o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E é um tema, assim, muito importante para nós, que temos família constituída, aqueles que estão ao nosso redor. E quem são esses filhos que estão conosco? Que possibilidades temos de estar convivendo com esses filhos? Esses filhos que, às vezes, parecem que não gostam de nós, seja do pai ou da mãe, por que será que esses filhos têm essas tendências? Às vezes, são questões que estão acontecendo aqui, nessa vida mesmo. Um dia que a gente não está muito bem em casa, e aí as crianças bem pequenas, e nós estamos um dia, às vezes, amargurados, e acabamos não tratando com tanto carinho. E a criança, sem compreensão alguma, ela vai armazenando aquela forma do pai e da mãe tratá-los. E depois pode, isso mais tarde, ficar com sentimentos que não são bons. Isso com falta de compreensão aqui nessa vida. E quando não há nenhuma explicação nesta vida para surgir essas ingratidões, essa raiva, esse ódio que alguns filhos nutrem por seus pais. Então, esse item, Santo Agostinho fala, sim, de uma forma belíssima para todos nós sobre a questão de sermos pais e termos filhos. E quem são esses filhos? E é um capítulo que vale a pena ser lido cuidadosamente em todos os seus itens. E nós vamos tentar abordar, então. Não é, Darcy? É isso mesmo. Olá, ouvintes. Com muita atenção e muito carinho, nós vamos acompanhando o que Santo Agostinho nos diz. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odiosos, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano, quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns entre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entreves de uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. E aqui, então, nós vemos que ele fala que às vezes levam muito tempo na espiritualidade esses Espíritos, analisando as suas vidas, os seus ódios, até que eles compreendem, e é possível para alguns, não diz que para todos, mostrar parte daquelas verdades que foram as suas vidas anteriores. E aí eles pensam, começam a ver que eles têm que tomar uma atitude, e essa atitude não existe outra a não ser voltar ao nosso mundo, conviver com essas pessoas dos quais nós temos comprometimentos entre ambas as partes e para poder ter novas experiências, seja como pais ou seja como filhos. Então, é aqui que Santo Agostinho está dizendo, só tem uma senha, a caridade, e não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, e não há caridade sem perdão e nem com o coração tomado de ódio. E aí, Santo Agostinho ainda fala para a gente, então, com esse esforço que esse Espírito faz, eles observam quem eles odiaram na Terra, e ao vê-los essa animosidade, se lhe desperta no íntimo, quer dizer, quando ele começa a ver esses Espíritos no plano espiritual, tudo aquilo vem à tona, todo aquele sentimento, tudo aquilo que ele viveu, desperta, é como a gente aqui também. O nosso cérebro registra tudo isso, e não é assim que acontece com a gente, quando a gente recorda uma situação que não é boa, não parece que a gente volta a viver tudo novamente, aqueles sentimentos todos que a gente tem dentro de nós, aquilo volta com uma força imensa. Então, ele nos diz aqui que então ficam revoltados com a ideia de perdoar, e ainda mais, de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, a que possam ser destruído a sua honra, a sua família, seus bens materiais, seja no que for. Então, eles hesitam, vacilam, tipo, porque assim, eles pensam, como é que eu vou dar conta, odiando tanto de poder conviver com essas pessoas. E mais, aqui também Santo Agostinho diz que às vezes predomina a boa resolução, e eles oram a Deus, às vezes por muito tempo, no nosso tempo, às vezes pode levar anos, que esses espíritos, que somos nós mesmos, pedindo a Deus que nos deem forças, para que a gente possa tomar uma decisão e resolver voltar. Que beleza, nós estarmos analisando essas informações de Santo Agostinho, e trazendo para a nossa vida, e identificando no nosso dia a dia essas situações. Então, ele aqui continua dizendo para nós, que após anos de meditação e prece, o espírito aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores, permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem o odiou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores, permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem o odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. E aí, Santo Agostinho vem nos falar da importância do papel dos pais àqueles que estão confiados a nós. Então, ele fala para a gente, para a gente não escorraçar essa criancinha que repele a sua mãe, que repele o seu pai, e nem que aqueles que já cresceram e que pagam os pais com ingratidão, que, aliás, é algo importante, que os pais nunca esperem gratidão dos seus filhos. Nós temos os filhos, são irmãos nossos que estão aqui para serem seres do mundo e não que a gente não espere nada deles. Santo Agostinho nos fala da questão da nossa missão, porque Deus vai nos perguntar, que fizestes do filho confiado a vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, Santo Agostinho nos diz que nós vamos tendo, às vezes, sem nem saber, apesar de conscientemente nós termos como filhos, raciocinadamente amamos os nossos pais, mas, às vezes, vem algo de dentro que a gente não sabe explicar de onde vem esse ódio, essa raiva, e vem daí, como o Darcy já leu e como Santo Agostinho já coloca, desse nosso passado. Então, Santo Agostinho fala para as mães, imperfeita a intuição do passado se revela no seu filho, do qual podes deduzir que um ou outro já o odiou muito ou foi muito ofendido. que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Então, ele diz para as mães, Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convoscos mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, para amar e bem dizer. Então, ele fala aqui que nós, pelo meio da educação, nós temos que, desde o início, tentar tirar esses maus princípios inatos nessas crianças e que vêm de existências anteriores. e que a gente tem que entreter, desenvolver esses princípios por uma culposa fraqueza. Não, aliás, ele está dizendo para a gente aqui o seguinte, que a gente, às vezes, sentimos, ah, não, tadinho, não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Que é pequenininho, né? Que é pequenininho. Então, ele diz para a gente aqui, se a gente não cortar isso desde o princípio, e por uma culposa fraqueza nossa, ou por descuido, porque a gente acha que a forma de amar é permitir tudo, e mais tarde o vosso coração, o serado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós já nesta vida um começo de expiação. Então, ele diz para a gente isso, que então a gente tem que amar não significa permitir tudo. Estávamos vendo também uma fala de um companheiro nosso espírita dizendo isso para a gente, que pais têm que ser amigo dos filhos, com certeza, mas pai e mãe não é amiguinho da escola do filho. Então, na verdade, as relações são diferentes. Nós temos que ter que olhar bem claramente quais são as tendências dos nossos filhos. E aí, Santo Agostinho diz para a gente que a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-las assim o ignorante como o sábio. e o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Olha, é importantíssimo o que Santo Agostinho está nos trazendo aqui quando ele fala que o espiritismo abre esta janela do entendimento. Então, isso quer dizer só para o reforço, viu, meus amigos? A gente sabe que vocês já sabem de tudo isso. Mas, olha só, nós não morremos, não é quem morre essa estrutura que a gente está trazendo agora, mas nós somos espíritos que continuamos a nossa trajetória. e aquela criancinha tão frágil que você vê assim, parece tão inocente, não é tão inocente assim, mas é um espírito que, como disse Santo Agostinho, ele chegou ao plano espiritual, ele viu a sua situação e ele vai voltar. Então, em sabendo desta informação que é abençoada, nós podemos ter esse olhar para os nossos filhos e reconhecer. A tarefa, então, ela não é tão difícil, mas ela vai pedir da gente atenção, não é? Para que a gente possa identificar o tipo de espírito que está retornando para a nossa casa. E Santo Agostinho continua esse texto, dizendo o seguinte, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os malhos se origiram do orgulho e do egoísmo. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germem de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Quando a gente, ele está utilizando aqui esse verbo espreitar, significa observar. então nós vamos precisar ter esse olhar, observar as atitudes, as reações dos nossos filhos, para que a gente possa ajudar e combater a herança que eles trazem do passado. E aí ele diz, façam como bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. exatamente aquilo que a gente não conseguiu tratar, porque a gente não teve este olho percociente, deixa eu ver, deixa eu observar as atitudes deles. E a gente às vezes fica com medo da se, ah, eu estou invadindo a privacidade do meu filho, não tem que ter esse medo, não. A gente tem que olhar mesmo, tem que perguntar, tem que olhar a mochila da escola, tem que ver todos os detalhes, tem que olhar aquilo que eles andam vendo dentro de redes sociais. Nós temos que estar aqui, como ele diz, espreitando, observando tudo para que a gente não possa ser pego de surpresa depois. Mas, Marcia, você falou uma coisa muito importante, não é essa questão da mochila, essa questão dos deveres, o que eles veem na internet, porque existe uma rede de situações tão difíceis que se nós não espreitarmos, nós daqui a pouco estaremos vendo nossos filhos envolvidos em certas situações muito complexas. Então, é isso que ele quer dizer quando fala do espreitar. Olha, o pai, a mãe, tem essa autoridade que ele vai precisar estar construindo isto desde pequenininha. Mas ele também diz o seguinte, quando esse filho já se torna adulto, nós temos a consciência de que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance e, mesmo assim, a gente não alcança o êxito dessa figura, desse espírito ter se melhorado. Então, ele diz para a gente que a gente não tem que sentir culpa, porque a gente pode conseguir manter a nossa consciência tranquila, amargura, muito natural que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas um retardamento que foi concedido lhes será concluir numa outra existência aquilo que a gente não conseguiu fazer nessa. E um dia esse filho ingrato vai nos recompensar com amor. É muito interessante essa questão do aguardar. Nós estávamos ouvindo até há pouco uma gravação do José Raul em que ele falava justamente a respeito da educação dos filhos e ele diz assim uma coisa que a gente vai precisar como pai é não esperar gratidão porque nós não sabemos as nossas relações anteriores. Nós vamos fazer a nossa parte de cuidar deste amiguinho, desta amiguinha que hoje está na nossa casa. E então o Santo Agostinho vem dizendo para nós o seguinte as provas rudes ouvir-me bem são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual sobretudo cumpre ao Espírito não falir murmurando se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então saindo do turbilhão do mundo terrestre quando entrardes no mundo dos Espíritos sereis aí aclamados como soldado que sai triunfante da refrega. E Santo Agostinho ainda nos diz também que dessas ingratidões tudo isso que a gente vive ele fala que essas feridas que aí se vos abrem passais a considerá-las simples arranhadoras nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto os laços de família se apresentam sobre o seu aspecto real. E aí nós vamos lá no capítulo 13 no item 19 o último parágrafo Santo Agostinho nos diz assim aliás não Santo Agostinho me desculpem o guia protetor de Kardec nos diz assim ah meus amigos se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual as vossas existências anteriores se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres para o efeito de um progresso mútuo admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos concede reviver para chegar a ele e voltando ao nosso capítulo no último parágrafo também Santo Agostinho fecha pra gente acolhei-os portanto como irmãos quer dizer a cada um que está no meio de nós que nós possamos acolher porque não é à toa que as nossas famílias são criadas e nós somos colocados diante dos nossos filhos então acolhei-os portanto como irmãos auxiliai-os e depois no mundo dos espíritos a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros Márcia eu fiquei aqui acompanhando esse encerramento dessa mensagem e eu fiquei assim admirada de felicidade de ver esse último item a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros qual é a conclusão que nós tiramos então desta informação meus irmãos que nesse caso nesse instante nós estamos recebendo na nossa família muitos espíritos alguns que a gente já teve conhecimento outros não e relembrando que nós temos a nossa família pelos laços espirituais e os materiais e como é que nós vamos agir então nesse contexto nós vamos então abraçar esses amigos olha só um olharzinho no que diz respeito à educação Marcia já falou e a gente repete os nossos filhos não são nossos amiguinhos são espíritos com os quais nós temos tarefas espirituais então desta forma nós vamos olhá-lo como essas almas queridas a quem a gente vai precisar dar educação afeto e orientação para a vida como o náufrago que chega e que a gente vai atender então queridos ouvintes é um prazer estarmos com vocês e nós estaremos aqui no próximo programa fiquem com Deus A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro